Eu estou aqui na sede da ONU em Nova Iorque com a iniciativa 16x16, ou 16x16, que é uma iniciativa do PNUD, da Juventude Global, que eles têm que busca basicamente trazer jovens que são lideranças em diversas partes do mundo, especialmente países em desenvolvimento, para participar de conferências de alto nível, para poder também, de certa forma, informar e trazer a voz da juventude para esses espaços, que nem sempre é escutada. Tem um projeto chamado CONCIAR, por Direito aos Direitos, que é um projeto de engajamento cívico para crianças e adolescentes. Então, o objetivo principal é desenvolver ferramentas que possam ser utilizadas, eventualmente, no Brasil todo, mas agora a gente está focando no Vale de Quitinhonha, que ajudem crianças e adolescentes a entenderem como é que elas podem acessar os seus direitos. Então, primeiro, quais são esses direitos, mas também quais são as ferramentas, quais são os caminhos, com quem eu falo, para onde eu vou. Então, a gente busca desenvolver isso com uma forma de empoderar, especialmente a juventude e as crianças da área rural do Vale de Quitinhonha, que é uma área super pobre.